Opa! Oh, sai dele! Cê andou bebendo?! Cê andou bebendo? Se eu andar bebendo, é perigoso eu me esborrachar no chão todo, hein?! Eu bebo sentado... Deixa a garrafa na mão, você acha que eu não tá bebendo? Oi, ooo! Como é que tá, então? Caralho! E essa moça é bonita, muito prazer! Muito bem, muito prazer! Prima! É prima, ela é dada! Ela é prima, ela é do interior! Meu nome é Juliana e eu sou prima do Saideira, lá de Pós-Caldo É, de Pós-Caldo, eu adoro aquela cidade Chega pra cá um pouquinho, fica muito perdendo, não, que é um perigo isso Ô, ô, ô Ô, você tá achando do quê? Que eu vou arrancar um pedaço da tua prima? Não, arrancar um pedaço eu não tô com medo, não Tô com medo de você colocar um pedaço nela Você é muito bonita Ah, muito obrigada É minha prima já, minha prima Prazer te conhecer Prazer todo meu, muito prazer mesmo Olha só, deixa eu contar um negócio pro senhor Vou falar Sabe por que que Deus fez as prima? Não Pra gente não coisar as irmãs da gente Ah, boa demais, irmão Ó, vou contar um negócio pro senhor Eu morava lá em Pós-Caldo, né? Eu saí dele E a gente cresceu junto assim Ah, é, é Brincamos juntos A gente adorava brincar sabe de quê? De médico Ah, é? E ele era o quê? Ele era oftalmologista Ele era neutrólogo, neutrologista O que é que ele fazia? Ginecologista A minha mãe A minha mãe só deixava a gente brincar de médico do SUS Ué, e como é que é o médico do SUS? Ah, não é chá demais, não A gente nem pode pegar no paciente Fala que é virose e já despacha de uma vez Vai embora Não, não Você sabe uma outra coisa? É, brincava de quê? Fala, fala De chapéuzinho vermelho O senhor conhece? Claro, estou, claro Chapéuzinho vermelho, lobo mau É, aí eu era chapéuzinho vermelho Ficava com chapéuzinho vermelho E a saideira era lobo mau Aí ele queria me comer E me diga uma coisa Ô, o que é de pau? É que eu estou lembrando Ô, Santeira Você comia? Quase Não, mas foi uma vez Pode morder, fingir, pode machucar É, a gente estava brincando de novo A hora que eu já estava quase o Ivan Já na hora que eu fui partir para sempre Ah, a dona, a tia Sarita, a mãe dela Entrou no quarto e acabou com a brincadeira Ô, velha chata, velha desenvoreca É que mamãe não gostava Que a gente ficava muito tempo, sabe? Não, é uma brincadeira tola Sabe uma outra coisa que a gente fazia muito? Pega, pega Pega, pega Esconde, esconde Onde? Queimada Queimada Só que a saideira era tão ligeira, tão ligeira Toda vez ele me pegava Aí eu pegava Pegava, velho Aí eu pegava, aí jão Aí era de pé, Santo Antônio Corria e tal Ela saia correndo Pá, pega Tá, pega Aí eu levava ela lá pra casinha Tá, pega Tá, pega Aí eu tava Lembra? Eu lembro Era bom demais, né? Só que você não pegava só eu não Pegava eu e todas as minhas amigas Ah, cara de pau Pegava as amiguinhas, hein? Também Eu pegava até as galinhas do vizinho Não vou pegar as amigas dela Eu a ferminha mesmo Mas afinal O que você vai fazer em São Paulo? Ai, sou Carlos Eu vim vencer na vida Sabe? Eu vou abrir o meu negócio O senhor acha que se eu abrir o meu negócio Eu vou ganhar dinheiro? Depende de qual É, que é o seu negócio Se for o negócio que eu tô pensando Você vai ficar milionária Aqui em São Paulo Mas dá um dinheiro Meu Deus Olha, eu sou até seu sócio Se você quiser Mas assim Eu tô assim Sem pretensão, sabe? Se não der certo Eu tento outra coisa É, eu ia sugerir Você é tão bonita Simpática Você fala muito bem É um ter... Torresminho Um Torresminho com pica É uma delícia Por que você não vai trabalhar em televisão? Eu? É Na televisão? É O senhor tá brincando É, você tem tudo pra... Ah, tem tudo O talento nela é abundância Que ela tem de coisa O senhor conhece alguém? O senhor tem algum parente Que pode me ajudar? Rapaz Só aqui Tem pra mais de doze, viu? Olha, pra você ter uma ideia Tem até um dentista Filho dele Que começou agora no SBT Você achou o cara certo, rapaz É, é o seguinte Aqui tem um filho Que trabalha em televisão Ele é diretor E eles fazem um show Chamado O Proibidão da Praça Ah, já ouvi falar É, e é ele O Matheus E algum que está livre aí Sem trabalho Então vai lá Entendi Tem uns que eles nem chamam mais Tiraram Olha aí Já viu um filme do Bruce Lee Que tem um cara ali O Bruce Lee cheio Que faz assim, ó Hop O cara rola do outro lado Foi mais ou menos desse, gente Foi mais ou menos desse Mas você pode falar com o Marcelo E ele te coloca lá no No show do Proibidão Ah, é verdade Esse aí Ele coloca bem Marcelo é aquele filho do senhor Que é cantor Um galã Um cantor É ele? É um cantor Ah, eu acho que eu sei também Matheus, será que é do Nordeste Que era gordo E agora está pagando de gatinho? É esse aí Ah, eu sei quem é Eu sei, primo Você conhece eles? Conheço, claro Me leva, me leva Eu quero lá, eu quero lá Fala com eles Nem a pau, Juvenal Você está no... Você não é por quê, coitado? Você conhece eles? Não, mas... Você acha que eu não vou dar conta? Vai dar conta Você vai dar conta O problema é que eu conheço esses dois E os dois são muito taradinhos O programa que eles vão querer que você faça Não é o programa de YouTube É outro programa Então, olha aí, meu irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, meu Você se esqueceu Que o nosso filho vai se casar sábado agora? Não esqueci, não E você vai deixar ele se casar com aquela bruxa Que além de feia Fala que nem uma matraca Não sabe limpar uma casa Não sabe lavar uma roupa Não sabe nem fritar um ovo Você tem que avisar pra ele Que essa mulher não presta Não vou avisar nada Quando eu me casei com você Ninguém me avisou Eu te vejo mais, rapaz Se eu sumir, onde é que você anda? Eu ando trabalhando, né? Você acha que eu tenho... Você acha que eu tenho tempo pra ficar o dia inteiro Sentado no banco da praça Você tá lendo jornal? Eu tenho que trabalhar até agora Agora eu tô te esquecendo um pouco, cara Ah, 30 anos é a mesma desculpa, tá? 30 anos... É a mesma desculpa Há 30 anos que ele faz O que você vai fazer aqui? Eu vim apresentar o programa O meu programa aqui Direto da praça é nossa Já que eu te vejo na hora de casa Eu te vejo aqui sentado Ah, então vou começar essa bagaça Vou coibar Obrigado, Brasil Pela audiência Obrigado, Brasil Agora vai o pouca sombra Vai, piote de enxergue Fala, mala sem alça Vai, piote de cruz credo Fala, fala, fala Ok, arrotinho Mulher faz obra E apartamento E acaba com o barrigão Agora quer saber Que pião que vai pagar a pensão É... É mais um exame da... É... É, e a cobra vai fumar Que batiu Põe entrar a cambada tua Põe entrar Põe entrar Põe entrar Põe entrar Eu quero saber Quanta gente é Bar Marinar, né? Essa obra rendeu Essa obra rendeu Essa obra Eu quero saber O que que tá acontecendo Aqui Olha, seu rotinho O que que tá acontecendo aqui Que é o seguinte, não sabe? Eu resolvi fazer uma reforma Lá no meu puxadinho, né? E contratei esses idiotas Aqui lá pra me ajudar, né? Idiotas são vocês, tá? É... Aí... Aí... Sabe, seu rotinho Eu comecei a me engraçar com um Me engraçei com o outro Aí de repente eu embuchei Resumindo a obra Não tre... Não, não ocorreu E ó... Eu agora quero saber Da minha pensão É... Foi o... O tchaca-tchaca Na obra Eu tenho um gol É... É... Bar Marinar, né? É... 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 Pelo jeito Teve muito tchaca-tchaca E nada de concreto Nessa obra Né? Eu quero saber A senhora saiu com o pintor A senhora saiu com o pintor Eu saí Sai pra lá Pra não me sujar Não vai me sujar Saiu com o pintor Saí, saí Ah, então pelo jeito O pintor também te deu Uma pintada Pintada O senhor me arrespeite Viu, seu arrotinho O senhor me arrespeite É que foi assim, não sabe? A hora que ele me mostrou O pincel dele Foi uma demão daqui Uma demão dali Deu aquela maciada Ele me botou na parede E deu a pintada final É... É, caim de louco A senhora Também é bem da piriguete Tá? É bem da piriguete Eu quero saber Eu quero saber o que aconteceu Quem é esse aqui? Esse é o chaveiro Ó, assim Esse é o chaveiro Se fosse um baile de fantasia Você tava eliminado lá É, vai, Marinha O que aconteceu com o chaveiro? Ó, esse arrotinho O chaveiro, não sabe? Eu tava com um probleminha Lá na minha fechadura Aí ele começou a mexer assim Na porta da frente Aí a porta abriu É, a porta abriu Você tinha que pegar e chamar Tinha que chamar o chaveiro Pra colocar um cadeado Na sua periquita Tá? É, vai, Marinha Oi, aí E se ele mexesse na porta Dos fundos A senhora ia ter problema É no olho mágico Minha rapaz Vai ter louco Vá falar aí O que aconteceu com O senhor é esse aí Quem é esse aí? É o encanador É, o encanador O que aconteceu com o encanador? O encanador, sabe? A hora que eu tava com um probleminha Lá na minha torneira Ele me mostrou o tamanho do cano dele Aí meu zainho virou assim É, ele te mostrou O tubo de PVC E aí a barriga começar a crescer Né? E eu vou falar pra senhora O que não importa É o tamanho da torneira E sim A força do jato Né? E o que aconteceu Com esse aí Que esse aqui Quem é esse? É o pedreiro O que aconteceu Com o pedreiro? Pô, fala, fala Ô, seu Rotinho O senhor sabe muito bem Como é pedreiro, né? Ele chegou assim, ó Aí gostosa Você é o feijão Da minha malmita Ai, não teve o efeito, né, seu Rotinho Foi tijolada a noite inteira É, mas pelo jeito a senhora não é marmita Mas passou na mão de todos os pedreiros O que é? É, banalidade E viu o saco e não foi de cimento, tá? É, banalidade Esse aqui, quem é o senhor? Sou eletricista É, esse aí deve ter também plugado na sua tomada Ô, seu Rotinho O senhor me respeite, viu? Eu quero saber quem é que vai pagar a minha pensão aqui Nem que saia a minha porrada De todo mundo Porque eu quero saber Que eu tenho que pagar Para, porra É, é grande, louca É barbaridade esse programa aqui Ô, casal, Beto Afinal de contas, agora eu tô assistindo Quem é o pai dessa criança Por que você tava preocupado? Você tava na obra, casal, Beto Eu quero que não Mas, pô, uma briga dessa aqui Então, se você não tava na obra Por que você vinha encher o saco, casal Então, pode trazer o resultado do exame de... E aí, quem é o patrão? Segundo o exame de DNA, o pai é o empreiteiro Por que empreiteiro? É, segundo a Lava Jato, o culpado E sempre é o empreiteiro Por isso que tá essa zona no Brasil inteiro Vai pedir que ele que tem dinheiro Vai! Fique pra praça, nossa! É, 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 é...